Na manhã de ontem, a Procuradoria Jurídica da Prefeitura de Cachoeira do Sul recebeu o despacho do desembargador João Barcelos de Souza Júnior, do Tribunal de Justiça do Estado. A diretora foi a responsável pelos meios legais da negociação. Hoje nós estamos muito felizes, aqui no município recebemos a intimação da decisão do Tribunal de Justiça do Estado em que nos foi concedida uma tutela antecipada, mantendo a alíquota do IP em 13,2% que é a alíquota que hoje é paga pelo município ao IP, e garantindo essa alíquota enquanto tramitar esse processo que a Procuradoria Jurídica do município ingressou aqui em Cachoeira do Sul, ainda no final do ano passado, tentando manter essa alíquota que os servidores pagavam diante da imposição do IP de uma nova alíquota que passava a 22% mensais. Enquanto nós estivermos discutindo judicialmente a questão, a decisão que nós recebemos hoje diz que, enquanto isso for discutido, permanecerá a alíquota de 13,2%. E as expectativas aqui da Procuradoria é de que o processo leve quanto tempo? Olha, eu não tenho como te afirmar exatamente o tempo, por se tratar de um órgão público que está na outra parte do processo, então ele tem prazos mais dilatados, como nós também temos na relação processual, não posso te garantir um prazo, costumam demorar os processos judiciais, a tramitação costuma ser demorada, mas essa decisão já nos dá um fôlego para que a gente possa tratar a questão com um pouco mais de calma, já que a gente estava vivendo aí uma expectativa diária de não saber até quando poderia ser mantido, ou se seria conseguido uma nova prorrogação junto ao Governo do Estado, que nos manteve o plano agora até 1º de abril, era o prazo que nós tínhamos até hoje, então agora essa decisão nos dá uma tranquilidade maior. Conforme dados do IP, ao longo dos últimos anos, a média de prejuízos com o convênio no município foi de 114%, considerada muito alta pelo Instituto que não disponibiliza a relação de exames e consultas, que seria necessária para que a Prefeitura pudesse intervir reduzindo os gastos. O teto adotado com a Prefeitura é de 85%. Os servidores estavam bastante apreensivos com a questão, tanto por perder o plano, por ter esse risco de perder o plano, quanto pela questão de ter que pagar tanto a mais mensalmente, realmente atinge diretamente a economia pessoal dos servidores, então isso traz para eles muita apreensão e a gente agora consegue ter um pouco de tranquilidade e poder analisar a questão com mais calma e ver o que a gente ainda pode fazer nessa situação, inclusive tentar uma negociação junto ao IP. A gente não tem ainda um comunicado oficial aos municípios de quem é o novo presidente do IP. Realmente essa situação faz com que a questão demore um pouco mais para ser resolvida, porque precisa de um presidente, de uma chefia para determinar o que vai ser feito, mas ao mesmo tempo essa situação também vem nos trazendo a possibilidade de ganhar mais prazo, desde o início do ano. Então nós aguardamos essa definição do novo presidente para que possamos também fazer contato com ele e tratar dessas negociações. Qualquer decisão judicial que venha a ocorrer nessa ação a gente vai informar, assim como nós estamos acompanhando de perto, o município vem acompanhando desde o início de perto as negociações da FAMURS com o governo do estado.